Música Bem vindos ao meu canal, meu nome é Raissa e no nosso vídeo de hoje é bem indicar um livro Que como não teve um vídeo aí que eu indiquei um livro e algumas pessoas gostaram muito da indicação Então eu vim indicar outro livro também que eu gosto bastante E eu vou deixar sempre na descrição dos meus vídeos, tanto o último vídeo do meu outro livro que eu indiquei Como também as lojas, se você quiser adquirir ou comprar esse livro, tá bom? Então, o nosso livro aqui eu vou vir falar, um pequeno trecho, uma resenha dele É um livro que eu já tenho mais ou menos 3 anos, eu acho, de 2 a 3 anos também Que eu acabei conhecendo esse pregador numa conferência que teve aqui perto E ele acabou assinando o livro no dia e tal Que é, até que nada mais importa Não sei se vocês estão conseguindo ver Que é do nosso querido Luciano Subirá Ele já é um pastor bem conhecido atualmente, né? Nas nossas redes sociais Ele até tem um projeto muito interessante que é o Mistério Orvalho, se não me engano Orvalho.com, que é um site Que lá você pode fazer vários cursos a preços muito, muito baratos É, pra vocês aprofundar na Palavra de Deus Em várias áreas Lá tem várias coisas Tema sobre família, sobre É, sobre como criar filhos Sobre tudo, tudo que você pode imaginar Lá tem curso E os preços são muito baratos, dá pra qualquer um fazer E o que eu vim falar sobre esse livro Ele é um livro muito bacana Ele tem pouquinhas páginas Eu acho que tem, peraí Acho que umas 151 páginas Ele é bem pequeno mesmo Não dá nem 200 Você lê ele rapidinho E ele fala um pouco sobre a história de Davi E sobre como ele colocou Deus no patamar A qual nada mais importava além de Deus Então ele colocava Deus acima de tudo Deus como prioridade da vida dele E esse autor, né Que o Luciano Subirac escreveu esse livro Ele conta um pouquinho a história de Davi E conta como ele conseguiu colocar Deus como prioridade na vida dele E é muito interessante Ele diz também alguns testemunhos Ele também conta uma coisa que é Que... Eu não sei se tô dando spoiler Mas... É... Ele fala também de um... De uma determinada igreja Que eu não sei se você conhece Que é uma igreja que funciona 24 horas por dia Se não me engano O nome dela eu até esqueci Na verdade é em inglês É... Eu sei que em português é casa de oração É... House of the Prey Uma coisa assim É... 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 É casa de oração E ela funciona 24 horas Se eu não me engano Lá nos Estados Unidos Eu não lembro onde é o lugar exato E ela... É... Remete isso a Davi Que Davi Se você... Se você... Leu uma determinada passagem Ele fala Que a vontade dele É que ele pudesse morar na casa do Senhor Todos os dias da vida dele Então... Alguns estiriosos E... Alguns relatos da Bíblia Afirmam e dão... Como é que se importa? De vermência Ao crédito que... É... Davi ele colocava É... Como é que se pode dizer? Pessoas pra estar adorando a Deus 24 horas Então era um turno, entendeu? Tipo quando um terminava de adorar Vinha outra equipe Assim ia trocando Pra que a adoração nunca parasse Pra que as pessoas nunca parassem de adorar a Deus Então ele conta um pouco sobre isso Ele conta sobre alguns testemunhos também E ele fala Enfatiza muito sobre a vida de Davi E sobre como ele colocou prioridade Deus como prioridade na vida dele Nas coisas que ele fazia Como isso é muito importante pra gente Nos dias de hoje A qual a gente vive uma vida muito tecnológica E qual... Infelizmente muitas vezes Nosso tempo é culpado Pelas nossas redes sociais Ou pela nossa televisão Pelo próprio entretenimento no geral E... A gente aprender a colocar a Deus como prioridade Mediante a tudo que a gente vive Ao nosso trabalho À nossa vida social Às nossas redes sociais Então algo muito interessante É um livro que vale muito a pena ler Ele é muito rapidinho de ler Você lê ele rapidinho mesmo E você consegue absorver E aprender de uma forma assim extraordinária Eu super recomendo Vou deixar como eu já falei No começo desse vídeo Na descrição do nosso vídeo O link das lojas Se você quiser adquirir ele É... E também vou deixar também O site do ministério dele Que é do Orvalho.com Que é um site muito bom E ele tem um teor muito teológico Mas também há muita rebelança no Espírito Santo Ele é um gostoso muito abençoado Eu vou ler rapidinho pra vocês Pra gente tentar esse vídeo A sinopse mais ou menos desse vídeo Se você quiser se interessar Tá? É... Por que você levantou essa manhã? Por que você comeu o que comeu? Por que você faz o que faz? Qual o seu grande porquê? Com certeza podemos afirmar Que o nosso grande porquê A razão de nossa existência É sentirmos-nos vivos Vivos Indo além dos nossos limites Estudamos, trabalhamos Nos alimentamos Nos exercitamos E procuramos dar o nosso propósito Às nossas vidas Inclusive como falamos em espiritualidade Até que nada importa O respeitado pastor, autor e palestrante Luceno Subirá É... Nos apresenta mais Que um simples revê de inspiração cristã Nessas páginas Seremos confrontados pela verdade Que não estamos aqui pra viver uma vida eméfera E alucinada Correndo atrás de performance Estamos indo além dos nossos próprios limites Em uma espiritualidade rasa De longos e inexplicáveis Jesus Lendo a bíblia repetidas vezes Sem entendimento Realizando intermináveis campanhas Apenas pelo número Apenas por uma simples meta proposta Deus não quer ser agradado pelo que fazemos Pelos nossos recordes de jejum Ou leitura bíblica Ele espera que busquemos Com todo o nosso entendimento Que o amemos de todo o nosso coração De toda a nossa alma Até que nosso relacionamento com ele Seja mais absoluta prioridade Até que nada mais importa Então é isso Ele mostra também o propósito Né? Por que que a gente vive? Por que que a gente compra? Por que que ele se levanta de membro Pra ir trabalhar? Então ele mostra todo um propósito Da vida de Davi E como era Então assim É um livro que vale muito a pena Você adquirir Você ler E você também emprestar pra alguém Que você conheça Que você Sei lá Ou alguém que tem esse livro Que possa te emprestar Vale muito a pena mesmo ler Qualquer faixa etária Qualquer pessoa Fazer esse livro A gente tem certeza que vai se identificar Com a história E vai se sentir Tocado Pra terminar esse vídeo Não deixe por favor De curtir esse vídeo Se você gostou Da nossa indicação Colocar nos comentários Sugestões de novos vídeos Novos temas Compartilhar Pra que outras pessoas Também possam Ouvir sobre esse livro Possam adquirir Possam ser Tocados por Deus E mais do que isso É deixar um aviso Que domingo Vai sair um vídeo Que algumas pessoas No vídeo anterior Deixaram nos comentários Que queriam E domingo Vai sair esse vídeo Às 11 da manhã Que é o vídeo sobre perdão Tema que todo mundo Tem falado muito E eu vou contar Algumas experiências também Então vai ser muito legal Então eu convido vocês Assistirem domingo Às 11 horas É isso gente Muito obrigada E até a próxima Tchau